É necessário amar qualquer coisa ou alguém É necessário amar qualquer coisa ou alguém O que interessa é gostar, não importa de quem O que interessa é gostar, não importa de quem Não importa de quem, nem importa de quem O que interessa é amar, mesmo que não se dê O que interessa é amar, mesmo que não se dê Pode ser uma mulher, uma pedra, uma flor Pode ser uma mulher, uma pedra, uma flor Uma coisa qualquer, seja lá o que for Uma coisa qualquer, seja lá o que for Pode até nem ser nada, que em sempre se concordize Pois apenas pensada que a sonhar se precise Pois apenas pensada que a sonhar se precise Amar por claridade sem dever a cumprir Amar por claridade sem dever a cumprir Uma oportunidade para olhar e sorrir Uma oportunidade para olhar e sorrir Amar como um homem forte Só ele sabe e pode-o Amar até a morte Amar até ao ódio Amar até a morte Amar até ao ódio Que o ódio infelizmente quando o clima é de horror Que o ódio infelizmente quando o clima é de horror É forma inteligente de se morrer de amor É forma inteligente de se morrer de amor É necessário o amor É necessário o amor É necessário o amor É necessário o amor Amém.